O agente da PSP, a ver hoje o cidadão, que é a comunidade de segurança individual, e o valor está... ...he dá-nos para lá na direção dela. O agente da PSP respondeu, a ver o deslizamento, e eu não trouxe o valor de tiros entre os agentes da PSP e os solvantes, que me tiraram ainda tanto no cargo, me lembro dos tempos e fugiu. A JNR, que trouxe na JNR, que trouxe aqui a cerca de 25 metros, Obrigada. 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 Obrigada.